Dia Nacional da Leitura, 12 de outubro de 2023. O objetivo desta data é incentivar a prática da leitura entre jovens e adultos. A leitura é essencial para a formação do senso crítico, estimulando a criatividade, imaginação e enriquecendo o vocabulário dos leitores. Várias campanhas são feitas neste período para incentivar a leitura, principalmente entre as crianças e jovens. Principalmente as crianças que cresçam e desenvolvam o gosto por essa atividade, que é a leitura. Aqui, algumas atividades para o dia da leitura. Organizar um encontro literário com os amigos. Visitar uma feira de livro. Passar o dia com os amigos numa livraria. Doar livros para bibliotecas, escolas ou outros espaços públicos. A leitura é uma viagem fantástica ao mundo do conhecimento, onde só você que lê tem a oportunidade de transcender. A leitura dá asas à imaginação. A leitura abre na nossa frente a possibilidade de adentrar mundos desconhecidos. Ler é sonhar com os olhos abertos. Ler um bom livro está entre os hobbies preferidos de muita gente. E não é para menos, uma vez que esse hábito alimenta a imaginação e nos convida para o mundo repleto de criatividade. Leitura é se envolver em aventuras, contos e fantasias. A leitura faz ir onde os pés não podem levar. Feliz Dia Nacional da Leitura 12 de outubro de 2023 E até a próxima vez. 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 E até a próxima vez.